Uma decisão da justiça anulou o reajuste salarial dos vereadores de Presidente Prudente. Eles ainda foram condenados a devolver os valores que receberam a mais. Assunto para Rubens Nakato, que está lá em Prudente ao vivo em frente à Câmara, e tem os detalhes para a gente. Tudo bem, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o juiz da vara da Fazenda Pública, Darcy Lopes Beraldo, decidiu pela anulação do reajuste que passava, de 26%. Os vereadores chegaram a receber salários maiores de janeiro a julho do ano passado. Mas há um ano, em agosto, por conta de uma ação civil do Ministério Público, a justiça acabou acatando a suspensão e agora saiu essa anulação da decisão de anular o reajuste dos vereadores. A argumentação da justiça foi que não houve audiência pública e nem comprovação por parte dos vereadores que justificasse o aumento salarial. Agora, as remunerações serão reduzidas. Do presidente da Câmara, de R$ 12.661,00 para R$ 10.021,00 e dos demais vereadores, de R$ 8.862,00 para R$ 7.014,00. A justiça determinou também que, em caso de descumprimento, o presidente da casa está sujeito à multa de R$ 100.000,00. E tem mais, e o reforçando, como você já disse, Casagrande, na sentença, o juiz condenou os vereadores a devolverem os valores recebidos a mais, enquanto valeu o reajuste lá naquele período de janeiro a julho do ano passado. A Câmara informou em nota que foi notificada da decisão e o departamento jurídico analisa a possibilidade de um recurso. Casagrande. Mas, com certeza, vão recorrer. Não tenha dúvida disso, viu, Nakato? Quando falam em mexer no bolso dos nossos queridos parlamentares, nossos vereadores de toda a região, dificilmente vão fazer diferente. Vão falar que já ganham bem, ganham muito acima do que o trabalhador da nossa região, a média salarial do trabalhador. Então, é claro que eles querem continuar em berço esplêndido, claro que eles querem continuar ganhando muito bem. E tenho certeza que a gente vai voltar aqui, Nakato, vai voltar para falar que a Câmara recorreu da decisão em busca de tentar reverter essa situação. Vamos ficar de olho bem aberto, viu, Nakato? Obrigado pela participação, bom dia para você e um bom trabalho.